Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje as partes tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente? Você quer pedir um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Akanal DJ Torre Salif Simplesmente O Rei do Bailão DJ Carlinho Solta a putaria porra É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha Ei, esse é de Cauê Souza, nasci criado na favela, tem que respeitar caralho